E eu acho que antes de falar do perfil, a gente tem que pensar como que a gente deve ter um olhar para isso. Eu tenho uma memória olfativa muito forte. Tem pessoas que têm uma memória visual, tem gente que guarda nome. A minha memória é olfativa. Eu sinto o cheiro de bolo, eu lembro do cheiro da casa da minha mãe. E quando eu sinto hoje um cheiro de... Sabe aquele cheiro de marmita estragada, quando você sente cheiro de comida estragada? O cheiro dessa comida estragada hoje é um cheiro que me lembra aquele cheiro azedo, ocre, desse tipo de coisa. É o cheiro do presídio. Um dia de calor dentro de uma cadeia, o cheiro que a gente sente é esse. Então eu acho que para a gente começar a pensar o que é esse lugar que a gente está falando, antes de falar quem são as pessoas que estão lá dentro, é a gente pensar o que é o lugar onde elas estão enfiadas. E isso é um problema muito sério, porque quando a gente pensa nesse cheiro, a gente vê que, além disso, as pessoas estão num regime insalubre. Se a gente pegar a lei de execução penal, ela é linda. Ela fala que as pessoas devem ter tantos metros quadrados para cada preso. E o que a gente vê são pessoas que às vezes têm que... Eles se amarram com camiseta na própria cela para conseguir ter espaço para dormir. O pessoal dormindo de lado, no chão, porque não tem espaço para todo mundo. Então isso não existe. O lugar deveria ter insolação, porque se você bater sol, você diminui uma série de problemáticas de saúde, isso não existe. Deveria ser ventilado, isso não existe. A gente tem que lembrar que essas pessoas foram penalizadas em terem uma restrição das suas liberdades. Não em ter uma restrição da sua dignidade enquanto ser humano. A grande maioria das unidades prisionais, eu falo em especial da nossa região aqui, elas têm um número superior àquele que seria o número ideal. Bem superior ao número que seria ideal. Uma parcela significativa dessa população carcerária, ela é preta ou parda. A gente vai observar que uma parcela significativa, ela tem baixo nível de instrução. A gente vai ver de novo como uma parcela significativa é composta por pessoas jovens. A gente vai ver que muita gente que está encarcerada não teve a formação da sua culpa ainda. Não teve uma condenação efetiva, estão presos provisoriamente, estão naquele cárcere com uma medida que não é definitiva. E com o risco de muitas vezes estar preso. E a gente vê, por exemplo, nas questões afetas à droga, o cara vai preso e daí quando sai a sentença dele, ele ficou seis meses preso, se descobre que o tráfico que ele estava fazendo é uma coisa que a gente chama de tráfico privilegiado que pode ter metido a alternativa à prisão. Então veja que o cara ficou encarcerado seis meses ali. São pessoas que muitas vezes são muito pobres e não tem como ter uma assessoria jurídica. E é isso que a gente acaba vendo no dia a dia. A gente tem que partir do princípio que toda pessoa que está sendo encarcerada, no momento ela volta, ela volta para a comunidade, ela volta para a sociedade. Então ela é encarcerada, ela vai e ela volta. Então, primeiro, a ressocialização não existe. Existem casos pontuais onde você tem índices de reincidência diminuídos, mas são projetos pilotos que não são a grande regra no sistema prisional. A gente precisa pensar um modelo talvez diferente. Um modelo talvez diferente. Enquanto eu não tiver, primeiro, pessoas em condições dignas dentro desse sistema prisional. Eu não consigo falar de uma melhora do ser humano se esse ser humano não for colocado em condição que seja no mínimo digna. Se cumprir a lei no mínimo. Eu tenho que haver uma proposta de atividades para essas pessoas. Não é trabalho esforçado que algumas pessoas ficam sustentando isso. Eu acho que até a oportunidade de se trabalhar é importante. Se dar a oportunidade para todos que estão ali trabalharem. Não existe vaga de trabalho para todo mundo que está encarcerado. Então, haver oportunidade de trabalho, mas haver oportunidade de estudo. Haver oportunidade de lazer. Haver oportunidades que talvez não foram dadas para essas pessoas que estão encarceradas. Repito, muitas vezes são jovens, são petos, pardos. São pessoas que vêm de famílias muito pobres e que muitas vezes não tiveram oportunidade no transcorrer das suas vidas. E que talvez, já que a gente está falando de ressocialização, por que não criar essas oportunidades para essas pessoas ali? Mas veja, não é simplesmente uma coisa formal. É uma coisa que efetivamente consiga trabalhar o ser humano. E eu, de novo, eu confesso que eu sou um pouco reticente. Eu não sei se fechar alguém entre quatro paredes vai melhorar. Mas a gente consegue fazer uma melhora disso. Essa questão de não ter trabalho é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Primeira coisa, se você vai procurar uma oportunidade de um emprego formal, uma das coisas que é natural, traz os seus antecedentes. A palavra, traz o seu antecedente. A gente vai lá no poupa-tempo, pede o seu antecedente para a gente verificar se você não tem nenhuma mácula. A partir do momento que você faz essa exigência, esse cara já não conseguiu o emprego. Daí, muitas vezes, essas pessoas acabam tendo dois caminhos. Ou vão para o trabalho informal, ou voltam para a própria criminalidade. Por quê? Porque não tiveram oportunidade efetiva de trabalho. Há uma professora espanhola que eu vi num seminário, num congresso internacional, alguns anos atrás, e que ela traz uma proposta muito interessante para essa questão dos antecedentes. Ela diz o seguinte, os antecedentes criminais não deveriam ser públicos. Nem a própria pessoa pode solicitar isso daí. Quem pode autorizar a divulgação dos antecedentes criminais deveria ser um juiz. Deveria ser um juiz. Primeiro, a gente precisa pensar que a ferramenta do direito penal deveria ser uma ferramenta para ser usada em casos extremos, para casos gravíssimos, onde eu não posso usar outras ferramentas para o controle social. E você fala assim, mas que outras ferramentas? A gente pode usar o direito administrativo. Por exemplo, questões de trânsito podem ser pautadas por cancelamento, suspensão, multas. Questões tributárias que estão, por exemplo, ligadas a crimes tributários, a gente poderia estar usando ferramentas de execução patrimonial, alguma coisa do tipo, para estar trabalhando isso. Então, a gente tem ferramentas outras nas relações de trabalho. Se há um excesso contra o trabalhador e existem crimes, talvez a própria CLT deveria ter ferramentas para conseguir coibir. E a gente, dentro disso, deveria pensar o que realmente é muito grave. E eu começo a questionar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem muita gente presa hoje por tráfico de drogas, que é um crime que a venda, que é uma das modalidades do tráfico, que é a questão da venda, ela em si não tem uma violência agregada. E tem uma opção de quem está comprando normalmente. Será que isso daí deveria estar dentro do sistema penal e gerando encarceramento? Ah, não, não pode liberar. Tudo bem, não vamos liberar o tráfico. Mas será que é um pequeno traficante, esse que faz o avião que tem que ir preso, e que às vezes responde seis meses preso, e acaba sendo condenado a uma medida alternativa à prisão, uma prestação de serviço à comunidade, que não era nem prisional? Será que crimes patrimoniais, sem violência, sem grave ameaça, por exemplo, um furto, um estelionato, se eu restituo o bem da vítima, será que realmente eu preciso gerar prisão decorrente desse tipo de crime? Será que a gente não poderia pensar em alguns modelos, como justiça restaurativa, onde eu coloco vítima e agressor para conversarem, para a gente tentar resolver essa questão sem encarceramento? Eu acho que essas medidas que o Moro está propondo vão gerar um encarceramento em massa maior. Eu acho que essas questões ligadas, existem um grande pacote, com três alterações na legislação, que, na verdade, foram propostas pelo ministro da Justiça, e que elas visam alterar 14 grupos de normas, 14, num pacote só. Me parece um tanto quanto preocupante, me parece um tanto quanto preocupante, do ponto de vista do encarceramento em massa. Esse pacote, ele é contra o nome que deram para ele, para combater a corrupção e as organizações criminosas. Mas quando a gente olha, afunda esse pacote, ele vai, de novo, atingir quem? Esse pacote, essas pessoas que estão dentro desse grupo eleito pelo direito penal, que são pobres, pretos, periféricos, de baixa escolaridade, advindos de famílias muito humildes, são essas pessoas que, de novo, vão estar sendo presas. E veja, talvez com isso, e se a gente tem um boom na população carcerária, se isso passar, e eu não sei se o impacto social vai ser positivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto